Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa limpeza, essa gabine aí que estava precisando. Lá a gente faz a limpeza de 15 em 15 dias, senão a gente troca o filtro de baixo, né? E a limpeza geral mesmo, igual a que a gente vai fazer para trocar os papel e tudo, é de mês em mês, ou dependendo do fluxo, não dá tempo, aí a gente vai adiando. Quando não dá tempo, troca só o filtro de baixo, né? E a da lateral, se tiver com muito apertado o serviço, aí vai deixando, vai no sábado, faz alguma coisa, mas não pode atrapalhar o fluxo, não. Se atrapalhar, aí não tem... atrasa os carros, né? Às vezes tem que travar, então... No máximo, assim, se for evitar, é só o filtro de baixo, certo? Esse filtro de cima aí, ó, ele é um filtro que a gente troca de ano em ano, não sei se é de ano em ano. Eu trabalhei numa empresa lá que eles compraram a gabine, eles nunca trocaram, estava até colado lá em cima. Esse filtro de cima aí, ele é bem firme, sabe? Eu não sei para que tudo isso, bem concentrado mesmo. Vou mostrar pela sujeira que fica. E quantos dias aqui, velho? Duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. Essa parte aqui é branquinha, é o jeito que fica. Essa aqui é meio esverdeada, aí fica... Olha. Tem gente que dá só uma lavada e aproveita o mesmo filtro, né? É, mas aí fica ruim demais. É, não fica prestando, não. E eu estou sem luva, isso tem na periqueira. Também é acostumado com aquela fibra, velho, né? Essa aqui é de menos. É. Vou mostrar para aqui, para eles, como é que... Onde é que sai. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem uma cava aqui assim. Aí daqui para cá tem outro túnel, né? Se quiser correr da polícia, eu esconder aqui também, dá, não dá, velho? Aí dá. Eu ia achar. Você não acha, não, hein? Escondendo a polícia. É bom. Escondendo a polícia da mulher, bravo. Olha lá, tá vendo? Vai lá para dentro. Essa parte aqui é toda de laje, né? É como se fosse uma laje aqui em cima, ó. Eu estou. Tem um negócio de escorrer a água também, que vai lavar aqui no caso, né? Vai lavar tudinho. Pode lavar com... Essa aqui pode lavar com água. Umas que tem só a grade, não sei se vocês já perceberam. Essa não pode lavar, não. Essa nem tem como, né? É tipo uma... Você está falando, é uma que tem só a grade. Essa aqui que tem a grata só no meio, ela pode ser lavada. Que é... Aqui não vai enferrujar, tá vendo? O único que enferruja é aquela barra ali, ó. Que enferruja. Mas isso aí, a de lá mesmo, tem o quê? Tem quase 10 anos. Foi trocar agora. Não enferruja assim, não. Então aqui dentro é uma lajinha. Olha os pilares de laranja. Aqui é de concreto. A base de concreto. Porque essa aqui foi bem feitinha, mas tem umas aí. Não sei se eu estou bem feita com essa aqui, não. Essa aqui, eu acho que ficou mais de 70 mil para fazer, ó. Junto com a base, a laje e a gabine. Esse aqui é caro, ó. Para fazer. Acho que não chegou a 70, não. Tem que perguntar para o dono, lá. Agora eu vou trocar os filtros, né? Siltrozinho, ó. Que marca que é isso, hein? Nem sei que marca que é isso. Flui pneumático. Vocês querem saber da mangueirinha? Como é que é o sistema? A vedação. Isso aí. Deixa eu mostrar para vocês onde é que sai lá. Tem buraco que eu te mostrei. Entra aqui. Sai ali. Sai para cá, tá vendo? Bom, galera. Então, e esse aqui, ó. É o filtro lá de fora. Na verdade, são... Tem um, dois, três. São três filtros. Esse filtro aqui é o primeiro. Na verdade, são quatro. Tem um aqui lá em cima que pega os mais grossos, assim. Esse filtro aqui, ó. Ele vai sugar. Ele vem lá de cima, tá vendo? A câmera cai um pouquinho. Então, ele vem de cima. Passa por esse filtro aqui. Que é a poeira da preparação aqui, ó. Tá vendo? Aí, depois, a gabine, ela é soprada. Para dentro, assim, por cima. É a gabine pressurizada, né? Que fala que o ar, ele entra na gabine. É diferente das gabines das outras, né? Que ela suga, né? Então, se tiver alguém mexendo com o carro, poeira lá de fora, ela chupa o material, a sujeira toda para dentro. Essa aí, não. Ela empurra a sujeira para fora. Mas, para ela empurrar a sujeira para fora, o ar tem que entrar limpo. Então, por isso que tem esse filtro aí no primeiro. E depois tem o filtro por cima do teto. No teto da gabine lá. É igual eu te falei. É muito grosso aquele lá. Tem que ter uma potência muito grande. Eu acho desnecessário. Eu acho que você tinha que revestir aí. Porque eu acho que eu precisava de um filtro tão concentrado daquele jeito da parte de semana que não entra sujeira, assim. Nossa, não. O dia que for trocar, assim, eu vou gravar um PC. Mesmo se não tiver nessa oficina aí, que eu acho que eu não vou ficar. Eu vou... Eu gravo em outra. Tem vários colegas aqui que a gente pode gravar o dia que ele estiver trocando, sabe? E... Aí tem um filtro de baixo. Que é o do PIS. Que vocês viram lá tirando. Aquele lá vai sim a poeira do verniz. Esse filtro aqui, ele tá sujo de poeira de preparação aqui no pátio. Certo? A gente prepara os carros aqui. Olha os cavaletes lá, tá vendo? E esse filtro aí, então, ele suja com a poeira de fora. E o filtro de baixo, ele é sujo com a poeira do verniz e tinta. Certo? Então, pra quem... Pra quem ainda não conhecia, que é uma gabine pressurizada... Assim, esse vídeo aqui, eu não tô fazendo ele bem certinho, não. Porque... Olha a gabine aí. Aqui é o painel de controle dela, tá vendo? Tô ligado pra você, ó. Na verdade, esse vídeo eu fiz... Ele... Era... Era pra ficar antes, né? Antes de retirar o papel. Aqui você vai ver que o papel ainda tá sujo lá. Então, aqui fica a turbina lá dentro. É. Esse vídeo aqui eu gravei antes de tirar o papel. São duas gabines. Essa aí tá desativada por enquanto, porque não tá tendo fluxo. O dia que voltar o fluxo normal, aí eles vão ativar lá. Então, aqui, galera, é o seguinte. Tem muitas gabines aí que não pode lavar, não. Com água, não. Muitas, não. Aquela, por exemplo, de... Que a parte de baixo, ela é toda de ferro. Aquela, não. Aquela você não pode lavar com ela, não. Agora, essa aqui pode lavar, igual eu te falei lá no começo do vídeo. Não tem problema lavar ela. Não tem problema. Porque eu já trabalhei em uma oficina que tem estufa lá, galera, de mais de 15 anos. E não enferrujou. Não aconteceu nada, entendeu? Todo mundo lava. Certo? A única coisa que enferruja, assim, é... É a travinha aqui, onde tá a bomba aqui, ó. Onde tá a bomba, tá vendo? Mas é porque, sei lá, acho que isso aí... Acho que é o material mais diferente. É o material de... Não foi... Que pega ferrujo fácil. Mas, mesmo assim... A gabine lá, aquela que você viu lá, ela tem 10 anos. E foi trocar agora. E é um trem bobo. É só duas dobras de chapa e já era. Eu troco os filtros diferentes do Wesley. Ele troca de um jeito, eu troco de outro. É que cada um tem um estilo, né? Essas mantas aí, ó... É nova. A parte verde, esverdeada, meio azulada, aí fica a parte de cima. É a parte de cima, né? Tem umas que vem passando, aí tem que cortar na beirada. Essa aí não. Essa aí você só coloca, já vem na medida certinha, tá vendo? Ele gosta de... Quando é pra fazer uma geralzona, igual ele fez aqui, ó... Ele gosta de deixar a grade no chão pra poder lavar, entendeu? E a água escorrer lá por baixo. Lá embaixo, lá, galera, tem o... Tem um ralinho, tem todo um sistema, entendeu? E eu tô lá no fundo fazendo outra gravação de um vídeo, ó. É o para-choque... É o para-choque da Frontier, do branco, do primeiro vídeo, ó. É isso mesmo. Aí, apagou o que eu tô vendo. Então, esse papel aí, ó... Esse filme, né? Esse plástico aí, é... Aqueles plásticos de empapelamento. Tem muita gente que gosta de empapelar o carro só com ele. Mas, quando é pouco carro na oficina, quando você empapela o carro já dentro da gabine, aí compensa empapelar com esse filme aí, ó. Mas se for uma linha de produção que a gente tem aqui, galera, é complicado. Ou então você tá no tempo, venta muito na oficina, nossa, aí dá trabalho. Então, é melhor você usar o mascaramento líquido. E quando for uma geral, assim, alguma coisa, é... Tipo assim, que vai empapelar muito o carro inteiro, aí compensa jogar o... Esse plástico aí de filme, né? Esse filme plástico. Tem da Robelo, tem da... Acho que da 3M. A 3M é mais caro, viu? Tudo da 3M é mais caro. Até o mascaramento líquido deles, eles pararam de fabricar. Que é muito caro, muito caro, muito caro. Então, assim, são bons, material bom, mas o dobro do preço não compensa. Então, é melhor... E o Robelo aí faz o resultado igual, normal, entendeu? É igual a fita da 3M. Uma excelente fita. Nossa, muito bom. Mas é um trem desnecessário. É uma super cola, assim, que pra nossa utilidade no carro é desnecessário. É uma excelente cola, viu? Mas as fitas aí da Double, a Cassia, eu acho, são boas, excelentes. Não solta cola. Tem várias fitas boas aí, várias marcas boas. Mas... 3M é bom também, mas é desnecessário a cola dela. Pro nosso ramo, né? Ela pode ser boa pra outras finalidades. Então, a gente põe esse filme aí e tem gente que usa um tal de... De... De mascaramento pra gabine também. Verniz. Verniz, cola, alguma coisa assim. O Tony Mack usa muito. Eu já vi muitas oficinas aí. Usando. Eu não... Eu nunca usei, não sei como é que funciona, não sei nem onde é que compra. Se alguém souber aí, me fala, eu vou entrar em contato pra ver se eles mandam pra nós pra gente testar. Se eu estiver na empresa de lá, né? Que eu tô pensando em montar uma pra mim. Porque... Aí já chegou a hora também, né? O que vocês acham aí, galera? Só que aí eu ia montar um assim, né? Pistolinha barata, compressorzinho número 10 a 15 pés, uma estufinha... Não é que é improvisado, uma estufinha... Boa, com exaustosinho, de boa. Tipo assim, uma pistola não vai passar de mil reais, inclusive eu vou até pesquisar a pistola aí, mais barata e tudo, pra poder fazer os vídeos. Então eu acho que eu vou ter mais liberdade pra fazer vídeo, né? Porque eu acho que não vai interferir em nada não, porque a maioria do pessoal que o Inseg não tem uma estufa dessa. Não pinta com sagola, não pinta com, né, com invata, pinta pistola mais barata. E dá pra fazer, viu? Eu vou lançar um vídeo aí de eu pintando em 2015, na brita, no tempo, assim, ó, e fica bom igual pintando uma gabine dessa. Então, ou seja, a gabine, se você não souber cuidar dela também, ela cai mais sujeira do que pintar no tempo. E se você souber caprichar direitinho e pintar no tempo, cai menos sujeira do que pintar uma gabine dessa aí. Então a gabine não quer dizer que não vai cair sujeira, ele não vai atrapalhar você na produção. Por exemplo, às vezes o cara não tem uma gabine, o outro que tá preparando um carro vai ter que parar, o outro que tá pulindo um carro vai ter que parar pra você pintar o carro. Então, assim, uma gabine é pra não parar a produção. Vou mostrar aí pra vocês. E essa morroia aqui pulsando aqui pra fora? Demorou 40 minutos. Zero.